Aiyan, mais um vez Aiyan, outra vez Criei movimento na sala Tu quer sabura Nos queres bravura No curtiço na tradiço Que eu não já passo risco a base Meninas com saia tabana Bem de longe também Põe os passas sabe E os bem comi no bem curti DJ boy que é furanã Põe que é furanã Rápica furanã Que é furanã No curtiço na tradiço Põe que é furanã Que é furanã Rápica furanã No curtiço na tradiço Que movimento na sala Nunca é sabura E a gente Põe que é furanã 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 Rápica 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 furanã Númã 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 Rápica furanã inclusive sabores, festa, beijos, incrível, doçura, pegada, mundial de surra. FUNANA, que no escuro, incrível, o povo quente, caça, sabe, chido ambiente. La ambição vai pra frente e FUNANA vai resguente. Oyo, 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 oyo. Poi Wke FUNANA, rapica FUNANA. Que funaná No curtisou, no tradisou Oi, que funaná Que funaná Rapica funaná No curtisou, no tradisou DJ Kapoor Boe, que funaná DJ Larry Boe, que funaná DJ Nice Boe, que funaná No curtisou, no tradisou Rapica funaná DJ Kaluma Boe, que funaná DJ Maneira Boe, que funaná DJ Anilson Boe, que funaná No curtisou, no tradisou Rapica funaná DJ Nice Boe, que funaná DJ Gica Boe, que funaná DJ Atlântico Boe, que funaná No curtisou, no tradisou Rapica funaná No curtisou, no tradisou Boe, que funaná Boe, que funaná Rapica funaná Rapica funaná Que funaná No curtisou, no tradisou Boe, que funaná Que funaná Rapica funaná Rapica funaná No curtisou, no tradisou Boe, que funaná Legenda por Sônia Ruberti